Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido preparar um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nessa passagem, Jesus nos dá uma verdadeira palavra de promessa e de fidelidade. E mais ainda, ele aquieta o nosso coração diante das adversidades e dos questionamentos da vida. Pois, quando é que o nosso coração se sente perturbado? Quando as preocupações em nós mesmos e a nossa volta roubam a nossa paz. Portanto, devemos serenar o nosso coração com o cuidado e as promessas de Jesus para todos nós. E a promessa de Cristo é clara. Ele nos prepara uma morada. Ele nos acompanha e ele nos conduz a ela. E a realidade salvífica é confirmada por ele próprio. Só encontrará a salvação quem passar pelo Cristo. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Que possamos compreender, buscar essa presença de Jesus na nossa vida. Que possamos estar firmes, atentos às placas de Jesus na nossa vida. Que Deus nos ajude e nos dê essa perseverança. Amém. Deixo aqui essa mensagem para o dia de hoje e deixo também o meu abraço fraterno. Amém.